Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares por Skype para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso dos verbos auxiliares do presente simples do e das. Let's get started! Do é usado com I, you, we, they. Does é usado com he, she, it. Repita as frases em inglês. Ele não toma chá no café da manhã. He doesn't drink tea at breakfast. Ela come peixe? Does she eat fish? Does she eat fish? Eles não assistem televisão regularmente. They don't watch TV regularly. Nós pegamos o ônibus todas as manhãs? Do we catch the bus every morning? Não chove todas as tardes na estação quente. It doesn't rain every afternoon in the hot season. Eles dirigem para Mônaco todo verão? Do they drive to Mônaco every summer? A terra gira em torno do sol? Does the earth revolve around the sun? Eu não fumo. I don't smoke. Ela não trabalha em Londres. She doesn't work in London. Five-star work. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and I'll see you next time. E aí